Olá Vascaíno, nesse vídeo você vai ficar por dentro da última notícia do Vasco, mas antes deixa pedir seu like, isso ajuda mais vascaínos terem acesso a essa notícia, e se você curte ficar sempre bem informado com notícias do Vasco, então se inscreve em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim o Youtube te avisa sempre que tiver vídeos novos aqui. Agora vamos pra notícia. Veja imagens, divulgadas pela Vasco TV, do jogo treino realizado ontem pelo Vasco contra o Barra da Tijuca, no CT Moacir Barbosa. Participou do treinamento todos os atletas que não jogaram ou que jogaram poucos minutos contra o CSA. O Vasco venceu por 1 a 0, gol de Fábio Gomes. A boa notícia é que Sarrafiore participou e bem de 45 minutos do treino, dando bons passes e mobilidade ao time. Outro que entrou em campo foi o zagueiro Ulisses que vem se recuperando de uma lesão desde a época do Carioca. Miranda também entrou e demonstrou bom condicionamento físico e técnico, precisando de ritmo junto aos companheiros. Veja as imagens e não esquece de se inscrever no canal. Abraços e saudações vascaínas. Música É o meu pastor, o meu único amor, da letra é meu pastor, da letra é meu pastor, da letra é meu pastor.